Oi galera, tudo certo com vocês, beleza? Aqui quem fala é o cara normal, tudo bem? E hoje eu tô aqui pra vocês pra gente dar uma olhada aqui, né? No que? Nos times da Libertadores do PES 2016, é isso aí. Vamos dar uma olhada, tem uns times legais aqui, uma Libertadores, né? Um pouco diferente aí do que a gente tá acostumado com hoje em dia, né? 2016 aí já fazem 7 anos, né? Bastante tempo aí, muita coisa que aconteceu, né? Mas antes da gente ir lá, eu tenho que falar pra vocês aí, pra vocês baixarem o World Football, que tá aí patrocinando de novo aqui o vídeo, cara. Muito legal, é o aplicativo pra você ter aí todas as suas notícias do mundo de futebol direto na palma de sua mão e no seu celular aí pra você não perder nada aí do mundo do futebol. Além disso, você tem também como acompanhar em tempo real aí os jogos que tem aí que tá acontecendo do Brasileirão. Você pode ver lá, igual eu que tô muito no trabalho, né? Sempre vejo lá, acompanho em tempo real aí os jogos que tá acontecendo no Brasileirão, pra você saber o que tiver acontecendo enquanto você não puder tá assistindo, né? E assim que acaba os jogos, tem também lá todos os melhores momentos aí dos jogos do Brasileirão. Então você vai tá lá ligadaço, vai poder ver lá, acabou o jogo, como é que foi esse gol, como é que foi essa jogada, será que foi um 2x0 aí que o time ganhou bem ou foi na sorte? Você vai ter todas as informações aí de graça no seu celular aí com o OneFootball. Então não perde tempo, baixe aí, o link tá na descrição e também no primeiro comentário fixado. OneFootball de graça pra Android e iOS no seu celular. Cara, eu uso muito aí, né? E até, ah, por falar em celular, né? Eu fui mandar um abraço aí pra alguém que me reconheceu aí, galera, legal. Foi o Christopher aí, abraço pra você, Christopher aí. Fui lá na Lojas Americanas lá comprar um celular novo, porque o meu tá prestes a explodir já, a bateria tá quase explodindo, né? Eu senti uma fumacinha saindo outro dia, na hora que eu fui atender ele aí, então eu tenho que comprar um novo, né? Mas não deu certo, não foi culpa do Christopher, tá? É que o preço na loja tava R$500,00 mais caro do que no site, mas um abraço pro Christopher aí, ele, se fosse por ele eu tinha comprado o celular lá, mas não deu porque, né, eu não ganho tanto assim pra poder gastar R$500,00 a mais aí, né? Então, acho que eu vou comprar online, tá? E aí, ó, abraço pro Christopher, e o Christopher tem canal também, se vocês querem ver o canal dele, o link tá aí na descrição. Valeu, Christopher, um abraço aí pra você. Valeu, bom atendente. Mas, vamos lá, estamos aqui no PES 2016, aqui com a Libertadores, fazia dali, ó, Copa Libertadores, e a gente vai dar uma olhada aqui agora nos times, a gente já começa, né, com os times maiores aí, da história da Libertadores, né? Bem legal aí o Boca, vamos ver quem tinha aqui no Boca nessa época, ó, o Palácios aí, tava aí, né, com o cabelinho de Jedi que ele tem, Gago, Gago já foi um ótimo jogador, Orion, goleiro burdiço, quem mais tá ali? É, o goleiro, o grande goleiro Sara, né, goleiro Sara, isso aí, né, é, quem mais? É, o Pérez tá ali, e Cristaldo aí, é o mesmo que jogou no Palmeiras? Acho que é, né? Aí o Cristaldo, Fuenza Lida e Bentancura, isso aí, o Bentancura é o que tá no, tá na Juve agora? É o mesmo? Caraca, hein? Rapaz, o Lodeiro também tá ali, Osvaldo, né, o Osvaldo é aquele que é italiano, é ele mesmo, né? Acho que é ele, e, ó, tá ali, Caleri, tá ídolo do São Paulo aí, né, cara? Tá aí, Caleri, ídolo sem nenhum título, ele ganhou algum título? Eu não sei se ganhou, acho que não, né? Mas tá aí, o Boca tava, tava legal aí, né, tava, tava, tá bom. Depois temos aqui o Estudiantes de La Plata, que tem ali o, o Carilho, o Carilho que jogou, tinha, eu lembro que tinha no FIFA, ele dava bastante drible. É isso aí, depois temos aqui também o Huracan, aí tem Echeverry ali na, na, na zaga, é um nome, nome legal, né, Tivirria, é, temos também o Ábila ali, ó, na ataque, é o mesmo Ábila que depois jogou no, no Boca também, aquele cara que, ele, ele é esquisito, ele, ele parece que tem, ele parece que não tem pescoço, é, é esse Ábila mesmo? Não sei, e temos uma, Bruna, é uma, uma jogadora, uma mulher, é time misto do Huracan, e, legal, e é isso aí, e é isso aí. Depois temos aqui o Racing, que tem, Diego Milito, olha ali o Diego, é o Diego Milito mesmo? Poxa, jogava muito com o Diego Milito lá, quando tinha, jogava na Inter, lembra? Ganhou a Champions League, né? O Diego Milito era, ah, bom jogador, era bom, bom jogador ali por, por duas temporadas, né? Jogou, jogou muito, eu lembro com aquele cabelinho esquisito dele, mas era bem legal, e tá ali o Diego Milito e, e, acho que toda a, ah, não, não, eu ia falar que todo o dinheiro foi pro Diego Milito, mas eles tem outro jogador aí, que acho que foi contratado mais pelo Marketing, né, pra vender camisas, que é o Zacarias, né? Ele vai também levantar a moral da equipe aí, fazer todo mundo ficar feliz, né, antes de jogar. Tá aí, grande Zacarias, né, legal. Agora temos aí a River Plate também, né, time massa aí, né, muita história na Libertadores, tem ali o Maidana, Pezella, Mercado, Ponzio, tem bastante gente parecida, o Sanches aí, foi pro Santos, não lembro se tá no Santos ainda, mas tá ali o Sanches, né, quem mais ali, acho que é só esse, né, quem mais, o Rodrigues, Funesmore, grande Funesmore, sempre, né, é difícil porque tem jogadores Funesmore, tem Funesmore de Portugal e tem Funesmore da Argentina, né, então eu não sei, acho que não é o mesmo, mas tá aí Funesmore, Cavenaghi, tá ali também, e o Simeone, né, o Simeoninho, aquele ali é o filho do Simeone, né, Gary Simeone, que é, podia ser volante igual o pai, né, que, né, acho que tava bom. Temos aqui agora o time do Papa aí em San Lorenzo, foi em 2016 que o Papa assumiu, não sei, né, mas foi por aí, né, faz tempo já, olha aí, hein, será que é o, olha lá, vamos ver quem tem aqui, tem, tem o Ieps, Ieps já devia ter uns 45 anos aqui, e o Papa, é o Papa, é o Papa, legal, né, o time do Papa, legal. Temos aqui também o San José, que também tem Maurício Bustamante, ele não era lutador, ele lutava, né, no UFC, não era? Bem das antigas, não é? Mudou de esporte depois, e é esse, é isso que a gente tem aqui também, The Strongest, é o time mais forte, e, que isso? O Strongest tem dois, dois goleiros irmãos, ou irmãs, na verdade, né, duas vacas. Será que eles contrataram do, do, do Tabajara? A cor, né, sua foto troca o preto pelo, pelo roxo ali, vira o símbolo do Tabajara, né, será que é? Será que é isso? Olha só, contrataram a vaca, grande goleiro, né, ocupa, é o goleiro que mais ocupa espaço no gol, aí, grande, grande dupla de goleiros vaca, né, bem legal, aí. Depois temos aqui o Universidade de Socre, será que é, eles queriam chamar de soccer, que nem em inglês, e daí erraram o nome? Socre, ficou daí? Não sei, mas eles também, não tem ninguém, né, não tem ninguém, eu não conheço, pelo menos. O Mário Soares ali no ataque? Pode, mas não sei se é o mesmo, pode ser. Agora sim, agora sim, Atlético Mineiro, aí, vamos ver dessa época aqui quem estava, olha aí, Vitor no gol, Leonardo Silva, Patrick ali, Lucas Cândido, Rafael Carioca, Leandro Donizete, o Luan, grande Luan do cabelinho esquisito, Dátolo, quem mais temos aí? Ed Carlos, o Josué, grande Josué também ali, ó, Marcos Rocha tá no Palmeira hoje, Lucas Prato tá aí, e é isso aí, é isso aí, não tinha o Ronaldinho já, né, mas tá legal, tá legal. Depois temos aqui o Corinthians, olha aí, a Cássio, grande goleiro Felipe, Gil, Fagner, Ralf, Renato Augusto, Elias, Jadson, Mário Soares também aqui? É o mesmo jogador? Não sei, Raed? Esse cara tinha no Corinthians mesmo? Raed? Rapaz, nome esquisito, goleiro Walter, é tudo da cena, tava aqui, Edilson na lateral direita, a Bruno Henrique ali no meio, não é o mesmo Bruno Henrique, vocês estão, né, outro Bruno Henrique, e o Romero ali no ataque, né, grande, Romero aí, né, que não é muito grande, é pequeno, mas temos aqui também o Cruzeiro, que tem aí quem? Tem o Léo ali na zaga, o grande Arrascaeta, Arrascaeta ali, né, hoje em dia aí tá brilhando no Flamengo, tá aí, ó, o William no ataque, o William Bigode, né, Ceará, Mike aí também, Mike tá no Palmeira, quem mais ali? Temos o Judivan, belo nome, Pará, tá ali, não é o mesmo Pará, porque é lateral esquerdo esse, o zagueiro Manuel, Manuel, eu lembro que ele sempre, né, Manuel, ele foi pro céu, e é isso aí, temos o Joel Taguel, Taguel, é isso aí, temos aqui também o Internacional, olha aí, hein, goleiro Arisson, Arisson, né, o goleiro do titular da seleção brasileira aí, ó, da hora, Hernando, Alain, Léo, Padre Vasquez, será que é o padre da família Vasquez? Pode ser, Newton, Nebra, Eduardo Sacha ali, né, olha só, tá aí hoje no Atlético Mineiro também, né, Anderson, é o Anderson que tinha voltado, né, aquela época, né, que ele tava prestes a, né, né, que ele voltou pro Inter? Não, não, do Grêmio, né, tô confundindo. Temos também ali o Muriel, que é o irmão do Alisson, que deve, deve tá feliz, mas nem tanto, né, mas temos ali Helver também, Paulão, Rodrigo Dourado, o Alex, o Alex joga a bola, o Alex joga a bola, o Vitinho aí, que tá hoje em dia no Flamengo, né, fico triste por vocês, torcida do Flamengo, temos também ali o Rafael Moura, grande rimenta ali, e Valdívia, não é o do Palmeiras, né, o outro é o falsificado, mas também era bom de bola, grande Valdívia, tá aí. Depois temos aqui o São Paulo, que tem ali o Michel Bastos, ó, grande Michel Bastos, temos o Paulo Henrique Ganso, ali Ganso, né, era pra ser melhor que o Neymar, né, mas não deu. Alan Kardec também, jogador espírita, né, grande líder aí do espiritismo brasileiro, Luiz Fabiano ali também, ah, Luiz Fabiano é muito da hora, mano. Denis, grande goleiro Pênis, né, ai, ai, muito bom, Cléber Machado. Rodrigo Caio, Carlinhos, Reinaldo aí, Thiago Messi, o time, ele tá parecido com o time de hoje em dia, né, não mudou muita, tem bastante mudança, mas nem tanto, né, também temos ali mais quem, mas não muita gente, é isso aí, legal. Temos aqui também o Colo Colo, que tem Suazo, Paredes, e é isso aí, né. É, o Valdívia ainda não tinha vindo pra cá, mas tá aí, tá bom, não tem ninguém. Palestino também, esse time aqui, né, meu Deus do céu, hein, tem, é, tem um Riquelme ali no ataque, mas não é, né, o Riquelme e mais ninguém, mais ninguém deve ter sido saco de bancada, né. É, creio que sim. Universidade de Chile, temos aqui também ninguém, né, eu não conheço ninguém também, mas eu não sei, não posso nem fazer piada, né, então vamos passar. Temos aqui o Atlético Nacional aí, né, que tá aí, e não tem ninguém. Tem o Berril, Berril, o galera do Flamengo gosta, né, do Berril, é isso. É isso aí. Temos também aqui o Onze Caldas, que eu sempre confundo com, parece um time da Itália, né, com o símbolo, mas não, é o Onze Caldas, que tem aí Penco, Culma, Leudo. E o jogador ali, ó, que é He, não, ele não é homem, ele não é He, ele é She. Piada de inglês, pra quem entende inglês, She, né, She é ela, He é ele, aí ele é He, não. Então ele não é He, ele é She, entendeu? Pode ser It também, né, mas como ele é um ser humano, eu acho que ele é She daí, o jogador trans, não sei. Ah, vamos lá, também tem aqui o Santa Fé, aí com o Mina, tá ali, olha só, é o IR Mina, né, jogou muito no Parmeira aí, legal. Quem mais temos ali? Temos Borja, mas não é o Borja, né, é outro Borja esse, né? Não sei, mas tá ali, tem o Borja também, né, é isso aí. Depois temos o Barcelona de Goiáquil, aqui, esse aqui, né, e ele tem ali Jesus, né, deve fazer milagre lá na frente, entendeu? Ah, e tem também ali, é, com Jesus você não precisa de muito mais gente, né, só Jesus já leva o time nas costas. Então temos aí também o Emelec, tá aí com... Tem o Bagui, deve ser feio esse jogador, né, porque ele é um Bagui. Ai, meu Deus, é isso aí. Depois temos aqui o Independiente del Valle, ali, o time do Suco, que também não tem ninguém. Ninguém, não, não. Temos o Atlas, que tem o Keno, o grande Keno, jogou muito no Palmeiras também, agora, tava no Atlético Mineiro, não sei, ainda tá? Não sei, mas tá aí. Grande Keno. Temos o Monarcas, que... Vilaupando. Grande Vilaupando. Temos o Tigres, grande Tigres, tá ali, Rafael Sobes, tá ali, ó. Aí deu pra ver, quem mais que tem... Não tinha ainda o... O francês lá, que eu esqueci o nome, né, que foi depois pro Tigres, né? Mas tinha Rafael Sobes, tá bom, também. Mais ninguém. Serro Portenho, tá aí com um dos símbolos mais feios do futebol, eu diria, né? Não é esquisito? Eu acho muito feio esse símbolo, parece... Parece aqueles símbolos fake do FIFA, não parece? Tá aí, tá aí, e não tem ninguém também. Tem o Giza. É isso aí. É. Tá bom. E temos o Clube Libertar, aí, que tem grandissíssimo Trelles. O Trelles também jogou no São Paulo, né? É esse Trelles aí? Acho que é, né? Tá aí, Trelles, jogou no São Paulo. O cara tava no Libertar e o São Paulo o contratou. Não sei se foi uma boa contratação. Temos aí também o Guarani, aí, que apesar de ser um time, né, meio desconhecido, assim... Não é desconhecido, né, mas é um time que ganha muita coisa, assim, né, na Libertadores, mas ele deve ser um time bem rico que tem o Banco Santander ali no ataque. Então, né, sempre vem muito... Tem muita... Muito capital, né, girando nesse time graças ao Banco Santander. Depois temos aí o Alianza Lima, que também não tem ninguém. É isso aí. Tem só o Giozian, belo nome, difícil de falar. Odiado pelos narradores. Sporting Cristal. Temos pouquíssimas pessoas. Temos também aqui o Juan Aurich, que eu nem sabia que era um time. Parece, né, 1922? 1822? Rapaz, é velho, hein? E eu não conheço. Culpa minha. Temos aqui também o Danubio, né, que não sei porquê, mas sempre que eu uso Danubio, eu penso em... É... Cheese... Como é que é? Cream Cheese. Tem uma marca que se chama Danubio. Então, não sei também. Tem o Rock e Balboa ali no ataque. E temos depois o Montevideo Wanderers, que tem a Rua Barrena. Legal, belo nome também. Barrandegui. Barrandegui. Legal. Riof. Só nomes lindos aqui, belos nomes. Temos o Nacional, que também não tem ninguém. Gorga e Aja. Esse é o jogador que o Galvão Bueno adora, né? Porque Aja tem coração, né? É isso aí. E tem no time, olha que coincidência. Tem no time o Galvão Bueno ali também, a G Bueno ali, tá vendo? Em cima do Tabó. Olha aí, hein? Que isso. Aja e Galvão Bueno no mesmo time. Temos aqui também ele... Paola Oliveira ali no ataque, né? Hoje em dia ela é atriz, né? Tá fazendo novela. Mas aí nessa época ela tava jogando aqui no Deportivo Tátira, né, galera? E é isso aí. E temos também aqui o Mineiros de Guaiana. Legal, né? Time lá de Minas Gerais. Né? E temos também o Zamora, que também não tem ninguém, né? Tem o Soteudo. Ah não, o Soteudo ali. É o Soteudo que tá no Santos ou é outro Soteudo? Não sei, não sei, mas tá aí. Tá o Soteudo ali, uma estrela e Barinas. Esse é o nome do time, o Zamora e Barinas. Mas é isso aí, né, galera? Esses aqui são os times da Libertadores do PES 2016. Muito time que eu não conheço ninguém. Acho que, não sei. Se vocês conhecem, vocês comentam aí, né? Mas tá aí, legal. É isso. Acabou o meu tempo, tá? Já gravei tempo demais, né? Mas eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí o seu jogador favorito aqui desse vídeo, tá? Vou me ajudar aí no engajamento. É isso aí, tá, galera? Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês aí. Tchau. Tchau, galera. Obrigado por assistir o vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.